Aí, se liga na fita, na data, os otários estão maquinados, não morro pelo que falaram Pode atirar, depois prestarem também um socorro Abre o olho, o cara é piolho, é sempre o mano dos nossos O inimigo tem astra, barca, beijo e também tem moto É zona sul, ganam meu bairro, pinotei, não deixei rastro Comentário, forjaram, dois de parangas no bafo Mas no bairro eu pego meu filho, na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tílios, é uma nego, não fico, não brinco, nem mosco Menos a vez de destroço, o bairro que acorda com ódio Filho do céu, não pode ser réu, quem vem das ruas, não joga fácil Se o Triniti nasceu aqui, viveu no Brooklyn Quero mensagem, eu quero todos ver os manos sim Qual lugar, lugar, ha, 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 ha